Mas esse é o Eric FB, sucesso com a mulherada O DJ do baile vai te passar visão, mulher O DJ do baile vai te passar visão Fica de ladinho 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 Então dá uma sentadinha Na cabeça do tubo Então dá uma sentadinha Fica de ladinho Vai se prepara pro toma Toma que 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 toma Vem Toma Toma Quero Quero Vivo Tá imputando Putando 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 Fica de ladinho 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 Vem, 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 ó, quem é vem?